Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Espero que sim. Olha só pessoal, o resultado das suculentas Vivians. Foi assim que eu encontrei a identificação delas. Olha só que beleza pessoal. Quando eu passei elas para essa estufinha que eu recentemente fiz, elas estavam desta forma. Bem verde. Desculpa, eu mato pessoal. Eu vou ter que fazer uma boa limpeza nessa estufinha. Mas olha só, o objetivo é esse aqui. Bem verde. Desde já pessoal, conto com o seu like, se inscreva no canal. Vai ajudar muitíssimo o canal pessoal no crescimento dele. Estamos aí engatinhando rumo aos mil inscritos. Por isso conto muito com sua ajuda. Quero trazer aqui para vocês muitas dicas de como ter resultados como esse. Da suculenta Vivian, que estava bem verdinha e agora está desta forma. Mas temos aqui três estágios pessoal. Esse aqui, com pouca luz, debaixo da mesa. Esse aqui que está na estufa, mas que já está muito bonito, como vocês podem estar vendo. Mas olha só pessoal, vem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês o resultado definitivo. Olha essas cores pessoal. Olha esse tom de vermelho. É ou não é de encher os olhos. E como vocês podem ver, elas estão super saudáveis, super fortes. Olha lá, contraste. Essa aqui pessoal, como vocês podem ver na mesa, aquelas ali eu fiz a decapitação delas. Como vocês podem ver, o centro delas ainda está verdinho. Mas logo logo, elas já vão ficar daquela cor. Dica importante. Talvez vocês tenham um pouco de medo de fazer isso. Mas essa aqui, como eu já havia colocado ela, adaptado ela ao sol. Eu já fiz a decapitação dela aqui e já deixei do jeito que estava. Os brotos, como vocês podem ver, não sentiram o calor. E aí eu fiz isso no verão pessoal. E olha aí, como está. Cheio de brotos, bem vermelhas. E o resultado esperado é justamente este aqui. Para vocês que ainda estão aqui comigo até este momento, dica bônus. Para você obter esse resultado pessoal, o segredo é o seguinte. Tanto dentro da estufa, como fora. Bastante claridade. E fazer um espaçamento maior entre as regras. Aqui a gente molha uma vez, no máximo duas vezes na semana. Por exemplo, se a gente molha na segunda, só vai molhar de novo lá para sexta-feira. Se houver uma necessidade. Com isso você dá um certo estresse. Um estresse saudável, por assim dizer, na planta. Porque junto com os raios de sol e a baixa frequência entre as regras. Você vai fazer com que a pigmentação da suculenta acabe aumentando, acelerando. E aí você tem esses resultados. E suculentas muito mais fortes. Bem mais resistentes do que aquelas que vocês viram ali. Que está com uma atriz verdinha. E essa era a dica bônus pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí um forte abraço. Conto muito com sua ajuda para o crescimento aqui do canal. Com seu like. Deixe aí seus comentários, por favor. Eu gosto muito de responder a cada um. Do que vocês acharam desse resultado. Ou alguma dúvida que vocês tenham. Terei o prazer em poder ajudá-los. Dentro do meu alcance. Valeu. Tchau, tchau.